Então vamos lá, aqui rapidinho, ver de perto esse delineador aqui, ó, da Colortrend, na cor rosa verão. Tô com ele aqui, ele vem embaladozinho assim. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Compartilha pra quem tá na dúvida de tirar esse produto. Aí delineador líquido para olhos, rosa verão. Colortrend, vou abrir aqui com vocês. Tirei aqui, ó, lepkinininho, nossa, diminuiu. A gramatura diminuiu. Ele é assim, ó, não sei se tá focando. Pequenininho, vem a válida daqui embaixo. Vou passar aqui na minha mão pra vocês verem. Passei um pouquinho aqui, ó, vocês tão vendo? É um rosa bem clarinho. Bem clarinho mesmo, tipo um rosa bebê. A cor dele. Bem discretozinho. Então, é isso. Aqui na revista parece ser um rosa bem forte, ó. Mas ele não é. Um rosa bebê. Dê seu like, se inscreve no canal. Isso ajuda muito pra eu estar trazendo produtos pra gente ver de perto. Compartilha pra quem tá na dúvida de tirar esse produto. Ele é um rosa bebê. Bem discreto mesmo. Não é escuro, feito na revista. E até a próxima.